Bom dia a todos, queria cumprimentar a mesa em nome da nossa presidente, a senhorita Lucimar, os nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na nossa galeria, um abraço ao ex-vereador dessa casa, o pastor Rogério Timóteo, e os munícipes que nos assistem pela TV Câmara, através da internet e da TV. Bom, hoje a gente vai tocar em alguns assuntos aqui, importantes para a nossa cidade. Vamos começar aqui mostrando um pouquinho do nosso serviço. E deixar o principal para depois. A gente vai aqui mostrando um pedido que fizemos para a manutenção asfáltica, o nosso pedido, as nossas indicações a 3.120 e 3.121 para a manutenção da rua Ari Dávila, no bairro Terras de São João, e também na rotatória existente na confluência entre a Ari Dávila e a rua Rio Grande Zonzini. Tenho certeza que, em um breve período, a Secretaria de Infraestrutura, que sempre leva em consideração nossos pedidos, estará fazendo a manutenção dessas vias para melhorar a qualidade de vida dos munícipes da nossa região. Bom, também ali no bairro do Terras de São João, ali fizemos a indicação 3.122 para a Secretaria de Meio Ambiente, a pedido dos moradores, para a revitalização das áreas verdes também, ali na rua Ari Dávila e rua Grande Zonzini. Além disso, também temos a indicação número 3.162, que solicitamos capina e limpeza nas calçadas e sarjetas, no trecho inicial da rua Vereadora Antônio Passos Fernandes, no São João. Bom, vou andando um pouco. Ô Abner, você esqueceu de marcar o tempo, cara. Se você deixar, eu vou ficar até amanhã aqui. Posso deixar? Posso ficar? Posso ficar? Bom, também quero registrar aqui, nossa presença aqui, no aniversário de comemoração dos 57 anos da nossa Guarda Civil Municipal. Pode rodar as imagens. Bom, durante a comemoração, o prefeito Isaías Santana entregou dois projetos de lei voltados para a vida funcional dos servidores que atuam na corporação. O primeiro projeto, ele dispôs sobre a criação do plano de carreira, onde eles tiveram, a Guarda Civil vai estar tendo aí um aumento real de 27%. E o segundo projeto, que determina a competência e a organização dos profissionais, além de versar sobre os direitos, deveres, proibições e sanções disciplinares, visando um melhor desempenho, o atendimento das cidades e dos munícipes e da nossa própria corporação. Bom, acho que é muito importante esse reconhecimento, esse incentivo, a Guarda Municipal. A gente sabe que segurança é um problema grave da cidade de Jacareí e a gente conta muito com os guardas municipais para estar protegendo a nossa vida, de nós munícipes e o patrimônio público da nossa cidade. Bom, ontem tive a oportunidade de ir para Brasília com os vereadores Paulinho dos Condutores e Abner Rosa. Nós fomos para Brasília com recurso próprio, pagamos a passagem do nosso bolso, não pedimos uma diária para assessor, não pedimos diária para a gente, para almoço, nada. Todo o dinheiro que foi gasto nessa viagem saiu dos nossos bolsos e fomos pleitear emendas parlamentares e discutir nos órgãos competentes em Brasília projetos para a nossa cidade. Bom, essa foto, quem nos recebeu lá foi o deputado federal Márcio Alvino, que, de maneira justa, recebeu o título de cidadão jacareense, o projeto foi aprovado nessa sessão. E mesmo sendo PR, eu sempre falei aqui, que eu sou o PSDB, não saio do PSDB, o PSDB é a minha casa, mas tenho o maior respeito pelos companheiros do PR, pelo deputado Márcio Alvino, que é sempre presente na nossa cidade. E aonde a gente precisar passar o Pires, nós vamos passar, porque os interesses de Jacareí, para mim, estão acima das bandeiras partidárias. E nós temos amigos lá, o vereador Paulinho, o vereador Abner, o vereador Sidney, lá de Guararema, que hoje é secretário de assistente social, ali na foto também o prefeito Adriano, de Guararema, tivemos a oportunidade ali de estar dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Mas vamos lá para as notícias boas. Aqui é uma discussão, junto na foto está o prefeito de Suzano comigo, o prefeito de Guararema e o deputado federal Márcio Alvino. Ali tive a oportunidade de estar conversando junto com o vereador Paulinho, junto com o vereador Abner. Nós fizemos um pedido para o Márcio, para duas emendas. Uma, esse dinheiro já sai esse ano, que é 250 mil reais, que ele vai vir de forma de custeio para a saúde e vai ser repassado para as entidades filantrópicas da nossa cidade. Então será contemplado dentro desse valor o Lar das Acasas, a ASPAD e quem mais, Paulinho? O CEPAC e algumas entidades filantrópicas da nossa cidade têm mais 50 mil reais que estará resolvendo junto com o prefeito, que é para a gente estar escolhendo esse destino, dessa verba. E muito importante, na sessão, nós não tivemos tempo, mas vamos estar aqui divulgando na semana que vem, mostrando o vídeo. O deputado Márcio Alvino pegou o microfone na Câmara dos Deputados, disse que saúde é prioridade no mandato dele, agradeceu a presença minha, do Paulinho, do Abner, e se comprometeu com a gente a realizar uma emenda no começo do ano de 1 milhão e 300 mil reais para a reforma do pronto-socorro da Santa Casa. Recentemente, essa semana, nós vimos viralizando nas redes sociais, a gente viu uma enxurrada dentro da Santa Casa nos períodos de chuva, é um prédio antigo, a gente tem, sim, dificuldades para dar manutenção, e a gente precisa equipar. O projeto nós levamos para ele, a gente pegou lá com a Elisete, lá na Santa Casa, o projeto está todo pronto, depois a gente pode disponibilizar o que será contemplado nesses 1 milhão e 300 mil reais que vêm para a Santa Casa. Como a Santa Casa está com o problema do SEBAS, que é o certificado de filantropia, se essa emenda não puder sair direto para a Santa Casa, ela virá como forma de custeio e provavelmente assim será pela Secretaria de Saúde que ficará acertado de repassar o dinheiro para a Santa Casa para que essas verbas sejam realizadas. Essas obras sejam realizadas. Às vezes a gente vê, então a gente tem que aprender um pouquinho na vida da gente, enxergar mais longe. Então, às vezes a gente critica porque vai para Brasília ou porque na primeira viagem a gente estava dentro do estatuto e a Câmara estava pagando as passagens. Mas aí, olha a importância das obras, das emendas parlamentares que a gente trouxe para essa cidade. Que outros vereadores sigam o nosso exemplo. O Arildo também foi contemplado com uma emenda de um vereador do PT esse ano, que outros vereadores dessa casa vá a Brasília, vá a São Paulo, traga recurso para a cidade. Eu acho que esse é o trabalho correto. Eu respeito todos os modos de todos os vereadores de trabalhar. Respeito mesmo e admiro cada um de vocês. Mas cada um tem seu estilo diferente. O nosso estilo é esse. De ir atrás, de ir atrás onde está o dinheiro, a gente tem a plena consciência que não é só cobrar. O município não tem perna para estar fazendo tudo isso sozinho. E precisa do respaldo, sim, do governo do Estado, do governo federal, que, afinal de contas, é quem fica com a maior parte do bolo da arrecadação. Aqui, a gente lá em Jacareí, lá em Coisa, o Márcio, o Cid, no ar, meu Paulinho, entraram na minha, a gente acelerando o Jacareí lá. Pode botar a foto. E tivemos oportunidade também, nós vamos mostrar na sessão seguinte, uma visita também que fizemos à NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Lá tivemos oportunidade de conversar com o diretor, que é quem manda, com o Mara Rodrigues, e saímos de lá com a promessa que, no começo do ano, será assinado o convênio para a realização da principal obra do governo de Isaías no seu primeiro mandato, que será o término da Davilino e a construção da alça de acesso por trás da Unip, que vai juntar com o São José dos Campos, ligando na Vila Oeste, e nós teremos um novo acesso para São José dos Campos. Essa obra deve estar estimada em mais de 20 milhões de reais e a gente teve o compromisso do Mário Rodrigues, a gente vai mostrar as imagens, que do começo de ano até fevereiro, março, no máximo, esse convênio já vai estar assinado para que essas obras sejam realizadas, obra viária tão importante para a nossa cidade. Então, quero aqui agradecer publicamente aqui o deputado federal Marcio Alvino, que nos recebeu bem lá em Brasília, e apesar de não ser do meu partido, eu sou PSDB, ficarei no PSDB, porque lá é a minha casa, mas volto a dizer que respeito muito aos meus colegas sempre que precisarem da minha presença, e é uma honra eu ter ido viajar junto com você e com o Abner. Até dei um apoio para o Abner no avião lá, o Abner tem um pouco de medo de avião, eu falei que ele falou, não fala não. A hora que foi decolar e queria pegar na minha mão, eu falei, sai fora, rapaz, aqui é Corinthians. Está concentrado ali. Bom, é o seguinte. Por favor, presidente. Falou de mim aí? Peço que retire essas notas aí. Bom, outro assunto que foi polêmico na semana passada, agora eu tenho pouco tempo, vou atualizar aqui, é a novela da rotatória no Jardim Califórnia. Bom, a gente vai estar aqui depois divulgando pela internet todo o andamento desse processo. Bom, esse processo começou no dia 9 de março de 2017, quando fizemos um pedido ao deputado Elen Nishimoto que interviste junto ao DR para a colocação dos semáforos. recebemos uma resposta do DR no dia 28 de março, dizendo que não era contrário, porém, não era viável, eles não tinham recursos para a colocação desses semáforos. No dia 15 de março, fizemos outro recurso ao DR, onde fizemos aqui um croquis, se a técnica da Câmara puder aqui filmar. E conseguimos junto uma conversa informal que eu tive junto com o prefeito Isaías Santana e o secretário Adil Guedes, que se a gente conseguisse a autorização para o que o município assim fizesse, eles colocariam o semáforo. A gente fez até um projeto aqui e foi apresentado e veio essa autorização, a primeira autorização, no dia 6 de maio, mas com uma distância de 150 metros do radar. Distância essa aqui, pelo secretário de mobilidade urbana, não seria possível. A gente mudou essa distância para 120 metros e, mesmo assim, não tivemos resposta. A população de lá ficou sofrendo, sofrendo e, depois da nossa cobrança semana passada, o secretário decidiu tirar a bunda da cadeira e ir lá discutir no DR. E é assim que tem que ser feito. A população de Jacareí, daquela região, quem mora lá, sofre com acidentes. A gente já viu lá, todo dia eu passo naquela região e vejo o tanto de acidentes que tem. Não podemos mais contabilizar aí mortes, pacientes lesados, por causa de vaidade. O Edinho foi segunda-feira, fez um novo projeto, quis aqui descaracterizar a gente aqui na... Dizendo que aquele pedido não era viável. Pô, é um pedido dele. A Secretaria de Mobilidade Urbana que fez esses ofícios, pedindo a instalação do semáforo. Foi diversas vezes na mídia, dizendo, inclusive fez o vereador Abner aqui, fazer um papel semana passada, dizendo que não era possível a instalação, que o semáforo tecnicamente não resolveria. E o cara, na segunda-feira, vai lá no DR, pedir essa autorização para a colocação de semáforo. Fizeram uma autorização, ainda bem que conseguiu, em meia hora, tirou a bunda da cadeira, foi lá em Taubaté e conseguiu a autorização. Por isso que eu vim cobrar aqui nessa tribuna que isso foi um desrespeito à população de Jacareí. E agora a gente espera que faça. A gente tem algumas coisas que a gente quer pontuar aqui. A gente acha que esse projeto que foi feito pela Secretaria de Mobilidade Urbana não está adequado. A gente acha que deixa aqui... Ele não represa o fluxo de carro na rua Dr. João Vitor Lamana, que é aquela rua da Escolinha, que vem ali do Hospital São Francisco. E os carros que, na hora que fechar o semáforo que está no meio da rotatória, que fechar ali, o caminhão que passa ali, os carros vão ficar represados tudo no meio da Estrada Velha, como acontece hoje. Então, a gente espera que a população... A gente não tenha essa veidade. Nós somos um agente público, um servidor público aqui para servir a população. A população de Jacareí tem que ficar acima desse mimimi e dessas mazelas. Boa tarde.